O Rotary Club Maringá Colombo coloca em leilão nesta quinta-feira 26, durante um jantar no Manho Vermelho, cerca de 100 esculturas da Catedral, que em 2022 a Catedral está completando 50 anos. Então, isso faz parte de um projeto também do Jubileu de Ouro da Catedral de Maringá. Mas essa iniciativa, por que surgiu essa iniciativa dessas esculturas e desse trabalho de solidariedade ao núcleo Papa João XXIII? Então, essa é uma iniciativa que todos os Rotares promovem na sua área de serviços. Então, é muito comum nós termos, por ano, uma ou duas atividades para ajuda de entidades. E, nesse ano, nós estamos ajudando o núcleo social Papa João XXIII, que também completa 50 anos, agora em 2022. Uma entidade fundada por Dom Jaime, em 1972. Então, é uma parceria que o Rótrico do Maringá Colombo já tem com o núcleo, já faz 20 anos. E esse jantar, esse leilão, uma coisa diferente para a cidade, sem esculturas. Como que as pessoas podem participar desse jantar? Todos os convites já foram vendidos. Como que funciona? Então, o jantar, está aqui o Klockner ao lado, que é especialista na área, mas está aberto no site da Klockner Leilões, para lances. Eu mesmo já fiz um lance lá, já fiz um lance, e esperamos vender todas essas 100 unidades nesse jantar à noite, no Murinho Vermelho. Agora, eu vou comentar aqui que o leilão será somente das 10 primeiras peças, de número 1 a 10, que são as peças, assim, que têm o maior valor, por estar lá na... Quando ficar pronta a placa de bronze lá na catedral, no terceiro andar, esses nomes, desses 10 primeiros, serão os primeiros nomes, e terão um destaque, e terão um destaque também no nome, com o nome será um pouco... as letras serão um pouco maiores, o nome dessas pessoas. Então, por isso que vai para a leilão essas 10 primeiras peças. Então, essas peças, nós temos que lembrar que são réplicas da catedral, são feitas com a madeira da primeira catedral da cidade, né? Então, tem todo um valor histórico, a cidade, de quem vive aqui há mais de 50 anos, quem tem um carinho especial por Dom Jaime também, né? Eu estou ao lado do leiloeiro Werner Klockner. Boa tarde a todos. É um leilão onde a gente, de forma voluntária, está contribuindo com o Rotary Clube Maregá Colombo e com o núcleo Pava João XXIII. Como o Herrias mencionou, os lances são para as 10 primeiras peças, de número 1 até número 10. Existem 100 peças disponíveis, mas no leilão são 10 peças. No jantar, provavelmente, nós vamos abrir para a venda de mais peças. Mas, a princípio, são 10 peças com os lances a partir de 6 mil reais. Já temos, inclusive, alguns lances pela internet e aqueles que tiverem interesse, só se cadastrar no nosso site e se pedir habilitação para que possam dar o lance. Já temos quatro lances em quatro peças diferentes. E me diz uma coisa, para participar do jantar, também tem que passar aqui pelo verno ou com quem fala? Os convites eu tenho também, mas estão disponíveis com o pessoal do Rotary, o pessoal do núcleo e os convites são a 200 reais, individual, com direito ao jantar e à bebida. Eles podem ser adquiridos, de preferência com antecedência, porque são com uma numeração limitada. Então, fica o convite para toda a população de Maringá, que no dia 26, a partir de qual horário? Às 19 horas. A partir das 19 horas acontece o leilão dessas esculturas que você está vendo aí, feitas com a madeira da primeira catedral da cidade. Quem nos contou um pouquinho foi o pessoal do Rotary Club Maringá Colombo, o senhor Odair, nos contando os detalhes. Me fala mais um pouquinho desse projeto catedral e depois as outras esculturas. O que acontece, Odair? Então, as esculturas de número 11 ao número 100 serão vendidas nesse jantar no moinho vermelho. Então, a partir, tem um preço, já foi definido um preço, o preço inicial é de 5 mil reais, certo? E se a pessoa quiser escolher o número, porque todas elas têm um número, então, aí seria crescido mil reais a mais, então, será 6 mil reais. Então, nessas peças. Já tem uma procura grande, nós acreditamos que já passou de 60, 70, já estão... Já é, eles vão adquirir lá, mas eles já falaram que querem comprar. E é um projeto social de ajuda ao Núcleo João XXIII, que é uma entidade aí que promove o bem-estar aí de famílias pobres, dá uma ajuda muito grande lá de famílias pobres, e, inclusive, já foram atendidas mais de mil pessoas, já passaram pelo Núcleo, porque lá é um sistema rotativo. Cada família pode ficar, no máximo, cinco anos, para dar chance para outra família. Então, é um projeto, assim, espetacular. Projeto a nível nacional de... espetacular. E nós também desejamos muito sucesso nesse jantar de solidariedade. E fica a dica para você de Maringá, quinta-feira, 26 de maio, leilão dessas esculturas para ajudar o Núcleo Social Papa João XXIII de Maringá. 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 Maringá.